Esse é o DJ Cleitinho, menino do Madeleine E aí DJ menor, tá pica bobo, hein? Só toca as tops Foi só você, só você faz Chupa o meu peito, chupa teu peru Foi só você, só você faz Chupa o meu peito, chupa teu peru Foi só você, só você faz Chupa o meu peito, chupa teu peru Foi só você, só você faz 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 Eu chupa o teu peito, eu chupa o meu peru Foi só você, só você faz Eu chupa o teu peito, eu chupa o meu peru Despe, despe devagar Bota, vamo joelho Ta a pou da meta Despe, despe devagar Vamo joelho Ta a pou da meta Ta a pou na maca Só você, só você faz Eug Jana volta foto Uluru, 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 Uluru Se você acha tal, ela se arruma e vem pro Pantanal É muito bom, se eu te salvo você perde mais Só você, só você faz, eu venci no seu morro Só você, só você faz, só você, só você faz Eu venci no seu morro Só você, só você faz, só você, só você faz Só você, só você faz, só você, só você, só você faz Esse é o DJ Cleitinho, perigo do Mandelon Aê, DJ Menor, capique a Globo, hein? Só toca as top